Olha meu povo, vê se esse tempo moderno eu não estou me adaptando muito não, sabe? Principalmente porque telefone. Os telefones estão todos cheios de coisa que não servem para nada. E tem um bocado de doido, né? A verdade tem um bocado de doido. De manhã ele começa com oração, aí vem descendo daqui a pouco, manda outro negócio para você. Se você atender ligeiro, por exemplo, o Cabo mandou para mim. Bom dia. Que papai do céu te proteja. Que ele esteja no seu dia a dia. Eu digo, porra, né? Mensagem linda. Aí eu botei, para você também, irmão. Que o dia seja lindo, seja bacana. Para que eu fui mandar? Aí ele manda de volta. Está aí a imagem da santa. Entrou na sua casa para fazer um milagre. Manda para 102 pessoas. Senão o negócio vai dar errado. Pelo amor de nosso senhor. Vou passar o dia mandando negócio para a santa. Aí endói. Aí depois disso, aí manda confusão de política. Política para lá. Porque essa política, se você tirar ela das redes sociais, desmoralizar o Covid. Pode tirar as políticas, ver se fica nada. Nada. Covid vai ficar uma gripe aí, que já está tratando. Meu amigo. Aí manda negócio de política. Aí quando termina a política, aí começa. Foto de comida. É toicinho. É osso buco. Eu digo, rapaz, meu colesterol. Eu fiz exame essa semana. Eu olho, dá vontade. Pelo amor de nosso senhor. Tome comida. Quando termina a comida, continua com comida. Agora não pode replicar muitas vezes. Sabe o que é que ele faz? Faz um PDF, né? Umas pastinhas. Pô, o cabra não mandou para mim? 68 shibiu. Numa pasta. Aí você acha que eu, nessa idade, eu tenho tempo de estar abrindo 68 shibiu. Agora tem shibiu de todo tipo. Tem os papudo. Tem os biquinhos do bico lazarino. Com biquinho fino. Tem os mão de vaca.